Olá pessoas, meu nome é Rejane, eu sou do canal Compartilhando Ideias e hoje eu vou ensinar para você a fazer uma luminária de barriga de papelão, tá bom? Então se você quiser aprender a fazer essa luminária, continue assistindo o meu vídeo. Bom, para nós começarmos, nós vamos precisar primeiramente de uma barrica, tá? Essa barrica é de massa corrida, tá? Ela tá vazia. Na verdade eu não comprei, eu consegui essa barrica em uma construção, tá? Então é um objeto assim bem fácil de se conseguir e não precisa comprar, tá? Ela vem com a tampa. Aqui eu vou tentar fazer duas luminárias, tá? Eu vou cortar ao meio, tá? E vou usar as duas partes, tá bom? Também você vai precisar de uma barrica, vai precisar do tecido, tá? Pode ser qualquer tecido, eu escolhi essa estampa. Vou usar também uma mangueirinha de chuveiro, tá? Essas mangueirinhas aí, aquela que vem com chuveirinho, que a gente normalmente usa no chuveiro e eu vou usar ela para encapar, tá? O fio. Vou precisar também de uma cola, eu vou usar essa que eu escolhi, tá? Um pincel, tesoura, um estilete, vou usar esse prafunier, tá? Que ele tem, já vem embutido com o bocal, tá? Você poderia usar só o bocal, não tem problema nenhum, mas eu vou usar esse prafunier porque ele dá um acabamento melhor, tá? E já vem o bocal embutido. E cola quente, tá? Então nós vamos começar a montar a nossa luminária, tá? De uma maneira bem prática e fácil, não tem nada de complicado. Também, gente, vou precisar de uma régua e um lápis, tá? Porque eu vou fazer a marcação, porque eu quero cortá-la bem no meio. Eu vou dividir em duas partes, vou fazer a marcação para eu cortar bem no meio da barriga, tá bom? Então eu vou fazer a minha marcação, tá? Vou colocar a tampa, porque eu quero cortar justamente aqui bem no meio da, entre as tampas, tá? Então ela mede aqui 26, na verdade um pouco mais, 26,5. Tá? Então eu vou cortá-la mais ou menos no meio aqui com... Vou botar ela com 13, vou botar com 13, tá? Como se fosse 26, vou botar com 13, não tem problema nenhum. Então eu vou fazer a marcação em toda ela, de 13 centímetros. Tá? Depois que eu fiz essa marcação, eu vou almeçar as partes, Tá? Então eu já fiz a marcação em todo o meio, tá? Tá? Então eu posso retirar a tampa. E com o estilete bem cuidadosamente, eu vou cortar essa barriga ao meio, onde eu marquei. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Pronto Aqui Uma parte dela cortada Essa vai ser uma luminária E essa aqui Vai ser outra Então vou fazer aqui duas luminárias Tá bom? Vou utilizar Primeiro essa aqui Tá? Pra vocês verem o processo de colagem Da tampa Tá? E separar Então vou começar fazendo primeiro essa aqui Então o primeiro processo Agora vai ser encapar Vamos encapar a nossa luminária Acontecida Então gente Eu vou medir Quanto que eu tenho aqui Eu tenho 16 cm 16 cm Então eu vou deixar aproximadamente 1,2 cm Para cada lado Tá? É Então vou cortar aqui O meu tecido com 20 Tá bom? Tá bom? Aproveitar e vou cortar de fora a fora Eu não vou medir por enquanto o comprimento Porque eu vou medir ele na peça Eu vou cortar Então eu vou fazer o próximo processo de colagem Então eu vou fazer o próximo processo de colagem Pronto Pronto Já marquei o tecido Agora eu vou cortar Agora gente Eu vou ver o comprimento Tá? Eu vou fazer o próximo processo de colagem Eu vou fazer o próximo processo de colagem E eu vou cortar mais ou menos aqui Com uma folga Vou deixar uma folga De uns 2 cm Tá? E vou cortar aqui O meu tecido Tá? Vou também tirar a rebarba Esses pelinhos aqui Vou cortar bem rente Então tá gente Nosso tecido tá aqui Bom Eu pensei melhor E decidi forrar por dentro Também Tá? Só que forrar por dentro Eu vou cortar O tecido Com 16 cm Então vamos lá Vou pegar a minha prensa Tá? A cola E vou passando Na parte de dentro Da barriga Vou jogar uma quantidade de cola aqui dentro E vou espalhar essa cola com o pincel Tá? Tá? Nossa! Tá? Então agora eu vou pegar O meu tecido E vou aplicando Tá? Aqui dentro Da barriga Bem certinho Vou passando a mão Pra poder colar bem E aí Eu vou pegar E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal